Timor-Leste saiu na nação soberana, mas bem, economicamente, se da Ucunã, também se depende do produto e importação. Timor-Leste, Ucunã, tem no ruo nulo, recém no ruo ou não, mas bem, continua a depender do produto e importação, mas o produto e o rei lá se dá o suficiente, atoresponde à necessidade da comunidade inédita. A situação é que o governo precisa mudar a política onde desenvolve a área produtiva no potencial ser a necessidade de agricultura, turismo, não cria a indústria e a raíla, não é, bem, reduz o produto e importação. Tui, decano, faculdade de economia, Undil, Alfredo dos Santos, o problema da nação não é, mas se continua a depender da importação. O governo cria, não é, durante a troca mal, o carro com a raíla seriedade, ou de alguma mudança do produto e a raíla. A importância vai gerar a contribuição no setor privado, não é, 70% e o setor público, 30%. Não é, realmente, o Timor-Leste, o setor público, 70%, o setor privado, até 30%, mas se dá o que vai. E o problema é, o irak, não é, mas não é, porque o governo prepara condição, o irak, não é, para isso, o irak, não é, para o setor privado, ou a parte máxima, não é, o Timor-Leste, para garantir a economia raíla. Alfredo, o irak, o economia raíla, a beleza da indústria, mas devemos, a área potencial de ser selo, e a área potencial de ser, a beleza da receita. O Timor, a raíla, que é, que é, a área da agricultura, parte da importância, mas devemos, a agricultura, e, a área da área, a área da área, a condição, a beleza da responsabilidade, a tomar o Timor-Leste. Então, o setor selo, que é importante, mas, a área tem que, a área, a área da turismo, parte da saúde, parte da taxa, e, a área da agricultura, se for, a área da contribuição máxima, a área da agricultura, a área da área, o Brasil, a área da área, até 65%, o resto da área, se importa, na fatininha, tudo que está a taxa, a agricultura, parte da importância, mas devemos, se torcer, porque é importante, a área da área, importante, a parte do turismo, a parte da taxa. Desenvolvimento, economia, ilustra a nação, e a mudança, pode reduzir o desemprego, no que, mas devemos, durante o mês, o 20 moro, a barra, mas devemos, para o serviço, para o estrangeiro, também, para o serviço, e, para o serviço, de, mas, sujeito, e, amém.